Minuto França Lisiano O amor é a vida do nosso coração. Todos os nossos afetos seguem o nosso amor. Por exemplo, o que desejamos, amamos, esperamos, odiamos, sentimos tristeza, experimentamos cólera, vibramos quando somos elogiados. Os homens que entregam o seu amor às mulheres só pensam nelas o tempo todo. Quem entregou o seu coração a Deus supera tudo com serenidade, porque descobriu o tesouro escutando Jesus falar, quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá cedo. Fique comigo e eu ficarei com você. Francisco de Sales era colérico, mas também revelou uma vez a seu irmão. Quando ordeno algumas pessoas para serem padres, sinto uma ligação enorme com os anjos da guarda de cada um deles, que alegria. E dizia-lhes, tendo a oportunidade de realizar algum bem, algum bom trabalho, fale pouco sobre ele. Mas o que fizer, faça bem feito, com simplicidade.